Vocês nem imaginam o que que tem aqui e tá pesando tanto dentro dessa caixa, e eu tô louco pra poder abrir, e eu tô doido pra poder funcionar, e eu tô doido pra colocar no Rio, que é um barco pra 4 pessoas, e eu não comprei só isso, comprei isso também. Que é um suporte pra motor, o motor eu não comprei ainda, tá gente? Mas isso aqui é um barco inflável, desses que você vê no Rio, só que ele já veio com suporte pra pôr motor, e dá pra gente comprar um motor elétrico que você coloca na bateria, sabe Diego? Pra poder pescar, poder fazer muitas outras coisas, e eu já tô ansioso, eu vou na Náutica amanhã, aqui tem uma loja de, das coisas que vende coisas pra Rio, que com certeza tem um motor desse, a gente vai atrás de uma bateria, e aí sim coloca ele no Rio. Vamos, 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 tá aqui o meu crivete, o meu caminhar não entende tudo, tá chacanhando, ficou medo o vídeo dele. Ah, eu tava esquecendo, né? E aí rapaziada, beleza, sou Ina Fiorini, e esse daqui é mais um vídeo, que é, o meu que é tardado, velho. Segura aqui, que agora não vai abrir a caça. Do nada ele, do nada ele manda um começo de vídeo. Bom, esse barco aqui, tinha um barquinho mais barato pra poder comprar, só que eu não quis, sabe, eu quis um pouquinho maior, porque ele coloca uma bateria maior dentro também, né Diego? Sim. E esse negócio aqui dá pra fazer tanta coisa, gente, dá pra ir, tipo, na casa do lago, levar ele pra pôr no Rio do Paraná, dá pra, a gente quer fazer um acampamento também daqui a alguns dias, dá pra gente poder levar ele, né? Sim. Tipo, pra poder entrar no Rio, fazer alguma coisa. Nossa! Ai, fute! Olha. Rapaz, não, os caras são... Não, aí é top, agora eu vi mesmo. Paguei caro, então. Não, eu achei que ele ia vir desmontado na sacola, normal. É, igual uma bode aqui, né? É, não, ele tem uma bolsa só pra ele. Isso daqui... Não, agora sim, Diego. Não, agora eu levei, agora sim, agora sim. Ó, pra idade. Vamos ver aqui. Que cheirinho. Será que ele tem suporte pra colocar... Olha, pra fazer o jet ski. Não, pra colocar... Guarda sol? Ou pra colocar varinha, né mano? Só, já veio com a bomba, que eu tava com medo, tava com a foto ali, mas tava com medo da bomba não vir, porque senão daí não ia ter como encher. Encher na boca, soprano. Então, veio a bomba, e olha pra você ver, ó, tem três metros aqui, Diego. Vai ser grande, então. Remos. Ó, os pés. Remos telescompens. Telescompens. Aqueles remos, ele aumenta o tamanho, né? Sim. Bom pra guardar, pra colocar dentro da bolsa. Então, isso aqui, ó, paramos de usar. Parou de usar, vamos colocar dentro do saquinho de volta, viu? Aham. Nossa, adora esse aqui, vem o saco, mano. Eu tô vendo, ó, tamo, nossa. Ó, mais bagunça pra ficar guardando. Isso aqui, vem aqui de um mordinho, que isso aí, viu? Ela vai catar esses remos aí, com o remo mastigando tudo. O que mais que vem? Uma corda. Uma boa e salva vidas? Coisa que é, ah, é o assento, é o assento. Uma corda boa pra rebocar, é rebocar. Nesse caso, dá algum problema. Manuais, Manoelsons, distorceiros. Manoelsons. Mas, ó, só pra vocês terem a noção. Nossa, vai demorar pra encher isso aqui, Diego. Eu tô até vendo também, eu falei errado. Devia ter enchido isso aqui quatro horas da tarde. Nossa, Stinex. Olha o tamanho disso aqui. É, não, vai dar trabalho. Aqui o assento aqui, ó. Olha lá, o cachorro mais inteligente do mundo. Caiu dentro da... Caiu dentro da própria poça de água. Ó, top. Dá hora. Nossa, da hora, mano. Já vai pôr ele no rio hoje, viu? Então, eu e o Diego agora vamos encher aqui, que vai dar trabalho de encher. Quando estiver pronto, quando estiver cheio, aí sim, né? Vai lá no Rigapó. E, mano, eu tô... Ah, e aqui, ó. Deixa eu mostrar. O suporte do motor vai aqui, ó. Então, eu e aqui é pra pôr gasolina. Ah, igual ele canha. Eu me encher que vai dar trabalho. Vai esvaziar isso. Se você esvaziar isso, que você apanha. Eu te bato. Meu Deus do céu. E prontinho, molecada. Tá montado. Diego do céu, esse parque aqui, mano. Foi uma das melhores ideias que eu tive. Eu gostei mais do parque, acho que eu sei como eu vim comprar. Foi uma das melhores ideias que eu tive em 2021. Eu falei de falar pra você isso. Eu acabei de falar isso. Foi uma das melhores ideias de 2022. É porque o 2022 começou agora. É a primeira ideia. Ô, molecada. Pra quem gostou desse negócio aqui, vamos colocar no Rio agora, Diego? Deixa eu falar um bagulho pra você. É. Tá que levantou um pouco. O quê? Vai encher o bagulho de ar aqui. E pode levar lá pra baixo agora o peso, deve ser? Poxa, não encher o que pode dar energia, rapaz. Então, vamos, vamos. Ó, pra vocês verem. Ô, tô tão empolgado com esse negócio aqui. Que esse negócio é pra quatro pessoas. Não vai em dois, não vai suave. Mano. Eu vou, ó. Eu vou levar minha câmera. Eu vou levar meu celular. Ó. E só pra vocês verem aqui, ele aguenta um motor de até 1,5 HP e até 300 kg de pessoa dentro. Então, Diego, ó. Segura aqui. Eu e você não vai pesar nem 5 gramas. Tá aí o Corvette? Tô. Porque não vai ser usado hoje, mas só pra vocês terem a noção de como vai ser os próximos... Mano, isso aqui é infinita possibilidade, Diego. Nossa, meu. Você não pode ir no meio do Engapó e pescar. Não, vai ter um barco. É o único barco de casa. Eu vou fazer sabe o quê? É. Eu vou pescar à noite no Engapó. E eu vou junto? Ué? Pescar de loca. Ó. Vamos ver como é que é o suporte do motor. Parafusos... Ah, então não vamos instalar hoje até porque... Tem que ter chaves. É, tem que ter chaves. E não tem o motor, então não precisa, né? O motor vai ser os bracinhos hoje. Ó. Nossa, velho. Isso daqui, nós... Tipo, coloca os negócios aqui. Encaixa. Isso. Que isso daqui vai aqui, ó. Isso daqui vai aqui. Legal? Alguma coisa assim. Aham. Se eu não tô enganado. Aí, aqui mesmo. Aí esse negócio vai uma travessa pra lá e tal. Aqui o motor. Você é copo o motor. Aí... Ah, mano. Vamos entrar no rio. Tipo, agir. Uma represa. Alguma coisa. Bora, Diego. Vamos levar o bichinho aqui, ó. Ó, eu tô feliz com esse barco, viu? Eu também. Eu também dou. Então, vamos logo que eu tô... Legal, acho que foi uma das melhores compras que eu fiz. Não vou falar em 2022 porque o ano acabou de começar, né? Mas vai render muita coisa aqui, mano. Muito vídeo legal. Muita diversão porque não é igual de rio. Vai ter um acampamento que não vai poder levar ele, entrar no rio, entrar na corredeira. O quê? Chegamos no rio. Vai, vai. O velho do rio já tirou a camiseta. Calma aí, deixa eu... Deixa eu pôr meu celular aí que eu já tinha colocado e eu tirei. Bom, aqui é liso, mano. Vai. Vai. Eu não vou entrar, não. Ai, meu Deus. Por favor, Jeremy, não risquem o meu bote. Entra, entra, entra no bote. Eu vou deixar vocês sozinhos. Não, não. Eu vou segurar você aqui, eu tô segurando aqui. Então, você tá segurando a minha câmera aqui. Ai, meu bote. Mano. Que da hora, velho. Foi mal. 1, 2, 3 e... Vai. Isso é o meu outro mar. Isso é o meu outro mar. Ah, mano, eu gostei demais, velho. Não, olha. Ixi. Eu vou nem ir pro colete. Você é pra pata, eu pensou, gente. Eu vou nem ir pro colete. Se eu cair hoje, não dá nada, não. Corre. Ai, que legal, mano. Olha o gaúcho ali, ó. Aí eu não coloquei direito a pá ali. O bichete caiu pá. Calma aí. Aqui, a frente do barco é aqui, velho. E aí? Caramba, velho. Vai, remontou. Olha que eu vou do outro. Não, vai filmando, vai filmando. Você vai remando? Aham. Então vai, meu escravinho. Vai, cara, meu. Que legal. Olha que da hora. Olha que... Ai. Ai. Pô, esse aqui foi a melhor compra, mano. Foi da hora, velho. Eu vou aproveitar e ligar a porta ali, a água tá mansa, ó. Olha, ó. Ó. Ó, virando. É o drift. Ah, velho. Eu vou dar a hora, velho. Quem curtiu essa compra aqui, essa aquisição, deixa o like aí pra nós que é muito legal. É merecido isso aqui. Vamos dar um rolê no Rio? Vamos. Então vamos colocar a roupa na cabeça agora, hein? E colar lá. E remo pra cima. É muito massa, velho. Da hora pra caramba. Só que não, se for pra descansar, assim, ó. Tipo, lá no Porto Rico, lá, ó. Pô, o único melão aqui, sabe o que que é? É? Não dá pra uma churrasqueira aqui, mano. É, mas... É só. Mais um... Um colherzinho da... É? Agora beber uma cor refrigerantezinho, água. Ah, que legal, velho. E tipo, o mais legal que ainda vai por um motor ainda, gente. Vamos. Ô, eu acho que tem até uma coisa pra colocar a cabaninha aqui, não tem? Será que não? Não, eu não sei. Eu vou ter que pesquisar certinho pra que é isso. Isso aqui eu acho que é pra por guarda-sol. Um lá e um aqui, tá ligado? É, também, né? Agora isso daqui eu não sei. Ah, não. Né, a varinha? Tipo, encaixa a varinha aqui. Nossa, minha raça. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou chegar até lá no meio, lá. Ô, muito legal, mano. Ô, pra você ver a confiança que eu tive, ó. Minha câmera tá aqui. Ó, como é uma embarcação, não tá de colete, mas o colete tá aqui, viu, gente? É, eu muito preciso de colete. Quem ia ser também? Eu... Ó, o nadador felp. Ó, o felp de proporção. Mas na hora que chegar lá no meio, lá, eu quero dar um pulo. Mas chegar lá no meio, dá uma colete. Não, eu vou dar um pulo aí lá. Vai, ó, Vim, rema aí. Vai, ó. Rema, 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 rema. Ó, tá virando pro seu lado aí, vamos, Chega, vamos. Eu vou virar um cavalinho de pau, ó. Eu vou ter que... Ô, não pode frear aí, Vim. Olha lá, velho. O tanto que ele tá fazendo de bagunça, viu? Rema aí, Vim. Molecada. Ah, esse remoto tá com defeito. Que legal esse negócio aqui, velho. É uma diversão. Eu vou ter que comprar mais antes aqui. Jornal, velho. Cara, é muito legal, velho. Tá que da hora, gostoso. Ó, tá no final da tarde aqui da... Da nossa cidade de Londrina. Vamos tentar chegar lá no Mídia, que eu quero tomar um banho hoje no Rio. Oi, dá pra não ir procurar alguma coisa, tipo, na beirada, né? Aham. Dá pra não ir procurar alguma coisa na beirada do Rio, tipo... Algum tesouro abandonado, sei lá, alguma assombração, uma cumba. Algum ritual, trabalho. Ah, e agora nós sincronizamos agora, hein? Olha lá, você rema daí, eu rema daqui, ó. Pô, vai dar pra colocar um motorzinho aqui atrás, Jair. Só ir aqui assim, ó. Bem... Acho que nem faz barulho, que é elétrico, né? A minha hora do almoço eu quero ficar... Eu quero ficar me abrindo. Depois você não carrega a bateria, não, pra você ver. Pô, é muito legal, velho. Caramba do céu. Compramos um barco, um barquinho. Tá cansado? Nossa, a academia não tá servindo muito, não. Ó, vai, ó. Tá virando pro seu lado, hein? Ó, mas nós vimos agora que pra duas pessoas eu não preciso do banquinho da frente, né? Não. O banquinho da frente eu não tampei direito, ele murchou. Ainda bem que não foi o barco, né? É. Menos mal, né? Agora quero ver, vou tá, Diego, a correnteza é pra onde? A correnteza? Ah, é pra lá, que é, nasce lá. É. É, aí nós tá, nós tá, nós tá tranquilo, viu? Na verdade, eu acho que é se pegar aquele vento lá, ó. Tá vendo, mexendo a água lá? Ó lá, ó. Vamos tentar chegar do outro lado? Vamos? Eu vou tentar chegar. Vamos tentar chegar lá naquela... Ali, ó, vamos reto ali, ó. Vamos tentar chegar ali. Ali tem uns patos ali, ó. Não, mano, tem pato ali mesmo. Tem? Tem, tem uns patão. Nós vamos lá onde passa o povo ali, ó, na caminhada. Pô, você já pensou, ó, ali dentro daquela caixa veio corda. O que que a gente tem que comprar quando a gente foi comprar o motor? Uma poita, uma âncora. É mesmo. Aí nós chega aqui, como esse rio tem um pouquinho de correnteza, tipo, o rio do Acaso do Lago tem muita correnteza. Demais até. Aí nós grudamos aqui, ó, na frente do barco, põe a poitinha, ó, varinha, pesca. Ó, se esse vídeo der bom, a gente vai fazer muita coisa com esse barco, mano. A gente vai vir pescar no meio do igapó, no meio aqui mesmo. Primeiro de tudo, né, já tá nos planos, colocar o motorzinho aqui atrás. O motor de polpa. O motorzinho aqui, ó, com uma bateria, Diego. Não vai na lua, até que a lua querida não tá indo. Não dá até esse igapó secar. Tem uma passagem secreta pra nós, hein? Tem um bagulho da hora lá, mano. Mas agora não vai dar pra nós ir. É muito longe. Não vai dar pra nós ir, tipo, a noite, pescar a noite. Se eu duvido, você... Ó, tá escutando? Quem aí que tá vendo lá, ó, tá vendo? Olha lá, vou erguer a câmera. Tá vendo? Tá feio na câmera, hein? O que que você acha? Olha, tá vindo uma fórmula limbo ali, Diego. O que que é isso? É uma nuvem, pra maçã de nuvem. Nossa, o Romulo PQD tá comigo. Porra, brother. Vai, vai que eu vou dar um pulo aqui, Diego. Hã? Você não quer varar lá? Olha que da hora, mano. Vai, velho. Vai da hora, velho. Muito legal. Eu gostei, mano. Só que a gente é de esqui, gente. Não, eu gostei, velho. Sério mesmo? Diego, se começar a murchar isso, que ainda tá com câmera, tá com tudo aqui. Eu tô até vendo. Celular, iPhone. Tá me botando um desespero. Celular, iPhone, ganhado, de boa. Não, humilde mesmo. Ah, os patinhos não tá lá, mano. Tá sempre feio pra lá. Você quer perder o quê? Que os patos tá tudo lá no iate, lá. Tá ligado onde o cara tá andando de jet ski? Imagina, a gente fazer um... Caramba, tinha que chacoalhar a câmera. Mano do céu. Nossa, eu vou tomar um banho, Diego. Você vai pular? Agora que eu descobri pra que serve isso aqui, ó. É pra quatro pessoas? É pra quatro remos. Você coloca o reino aí dentro e, ó. Isso. Ah, não é não. É, tô falando pra você. Não. Aí, ó. Não. Ah, Diego, não é ruim. Aí, ó. Pronto. Não, meu Deus do céu. Eu falei, falei o manual. Ele nem... Aí, eu que descobri. Ah, não, velho. Deixa eu pôr aqui. Pois, vê como é que ficou. Fica até mais fácil pra remar, velho. É lógico, esse Deus do céu. Ah, não. Até o engenheiro já falou, claro, eu fiz isso pra isso mesmo. Pra ficar mais fácil, né? É claro, velho. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu falei, como que o cara vai remar isso aqui sozinho? Sendo que ele manda pra um lado, o bagulho vira pro outro. Ah, e por isso tem aquela borrachinha pra bater no batente aqui. Tem que pôr uma borrachinha aqui, ó. Mas abrir também? Vai lá, de frente. Deixa eu mostrar. Porque eu derrubei a câmera. Jesus, meu salário passou... Vai, escravo. Olha aqui. Aí, aí. Não, é pra frente. Joga pra frente. É, tem que ter coordenação motora. Que da hora, velho. Olha aqui. Nossa senhora, velho. Aí, Diego, ó. Ré-me marujo. Aê, ó. Mil por hora. Que legal, ó. Eu acho que eu tava remando de costas aqui. Fica mais da hora pra fazer isso aí. Ah, é verdade. Acho que deve ser de costas. É, de costas é melhor. Pô, mas que da hora, mano. Olha, ficou até mais veloz, ó. É lógico que você não tá remando desgavado. O meu patrão ali me ama. Conforto, né? Aí, tipo, ó. Tá virando muito aqui, ó. Só de um lado, ó. Ah, mano. Olha aqui. É, muito legal, velho. Eu curti demais, mano. Não, eu nem vou embora hoje. Ah, daí tem que pôr aqui um negocinho pra bater aqui, senão eu não perdi, ó. Será? É, os anelzinhos, né? Curti pra caramba. Pra terminar esse vídeo. Chave de ouro. Vai. Quer ver virar o meu bote? É, não. Não pode virar, Deus. Olha ali. Segurei, Diego. Tá um mortal. Quer ver? Aqui, reforçado, né? Tem que aguentar o motor, né? É, espero que seja. Que não for, eu vou passar a mão no meu... Vai, querido? Vai. Agora é pra subir e fodeu. Segurei. Eu não. Eu vou deixar. Aí, velho. Olha, mano. E não vira. Não vira. É pra quatro pessoas. Caramba, amor. Da hora isso aqui, velho. Gostei. Não. Parabéns pela compra. Decada. Não, foi a melhor compra que você fez. A compra que eu fiz. Melhor em 2022. E não é porque o ano começou, não, viu? Nem é porque é a primeira compra também. É. É porque foi muito legal, mano. Você que dá pra fazer muita coisa. Logo, logo a gente tem um complemento que eu vou levar ele. Futura instalação. Aguarda o próximo vídeo. Pra quem quer a instalação do motorzinho aqui. É, cada hora. Que daí não é pode ir de boa, sempre precisar remar. E é um conteúdo a mais, é uma diversão a mais. E quem gostou do vídeo, vai deixando o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, tá em seu dia. Ô, filho da mãe, velho. Maluco, a derrubou eu. A derrubou a câmera. É, muito massa, velho.